Na região de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, a polícia dá prosseguimento às investigações sobre a jovem de 18 anos encontrada morta. É, tá vendo esse destaque aí, ó? Ali é onde a perícia constata alguma coisa e leva isso pros autos, né? O inquérito lá pra polícia civil, que é a polícia judiciária, analisar e fazer diligências, né? Olha só, Bruna Nunes de Souza Silva, ela estava desaparecida e foi encontrada enterrada numa área de vegetação, né? É, vou te contar uma coisa, a gente falou desse caso ontem aqui no Balanço Geral, a gente se mexeu comigo, viu? É uma das novidades desse caso aí, a gente chama de novidade a atualização do fato, né? É que um homem, ele foi preso de forma preventiva. E aí, Ivan, a gente vai ver, né? Se ele tem ligação ou não com isso aí, tá a cargo da polícia que está investigando, né, amigo? Foi em Bom Jesus do Galho, boa tarde pra você. Sim, Nico, boa tarde pra você também, boa tarde a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. Este desdobramento aconteceu ontem mesmo. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da delegacia de Caratinga, cumpriu um mandado de prisão e também de busca e apreensão contra o suspeito de cometer o feminicídio de Bruna Nunes de Souza Silva, de 18 anos de idade, na zona rural de Bom Jesus do Galho. Este homem foi preso no município de Rio Casca, enquanto tentava embarcar em um ônibus com direção à cidade de João Monlevade. Em nota, a Polícia Civil informou que ele assumiu a autoria do crime. A gente relembra o caso, Nicomedes. A vítima foi encontrada anteontem em uma área de vegetação. Ela estava enterrada numa mata de difícil acesso. Bruna havia desaparecido no dia 24 de junho deste ano. Agora, a situação começa a ter uma linha de investigação. Segundo a mãe da vítima, no dia que a filha desapareceu, ela disse que iria encontrar este suspeito para cobrar uma dívida de 50 reais e também entregar um capacete. Hoje pela manhã, o delegado Ivan Salles e também a delegada Tatiane Neves concederam uma entrevista coletiva para esclarecer alguns pontos acerca deste feminicídio. Vamos acompanhar aqui agora no Balanço Geral. Com a informação, ela também, nessa ocorrência, ela relata com quem a filha teria tido o último contato e, a partir daí, a Polícia Civil intimou esse suspeito para oitiva. Inicialmente, ele confirmou que esteve com a vítima, mas, porém, negou saber do paradeiro dela. E na fazenda ali, onde ele trabalhava, teve indícios ali de que teria tido um homicídio em razão da presença de sangue e aí que ocasionou, assim, possibilitou a apuração. E aí a gente tomou conhecimento que na fazenda tinham uns vestígios de sangue, sangue humano, que foi detectado sangue humano. E a Polícia Civil iniciou as diligências nessa fazenda e a gente conseguiu, sobrevoando o drone, a gente, com as imagens do drone, a gente conseguiu perceber que tinham vários turbus sobrevoando o local. Um local de muito difícil acesso e teria uma vala, que essa vala teria sido em razão de uma enxurrada. E, em razão disso, a gente conseguiu chegar ao local e lá foi encontrado o corpo da vítima. Segundo as informações que a gente tem no inquérito policial, é que ele teria matado a vítima na fazenda, tanto é que as manchas de sangue foram encontradas lá, sangue humano foram encontradas lá, e aí ele teria pegado a vítima e levado para esse local de difícil acesso. E aí foi lá que a gente encontrou o corpo dela. Então ele teria matado ela na fazenda e levado para um local para esconder o corpo. Está aí, portanto, a delegada Tatiana Neves e também o delegado Ivan Salles, a quem agradeço pela participação conosco aqui no Balanço Geral. Um último detalhe, Nicoméides, é que o suspeito entrou em contradição quando confessou ter cometido o crime. Primeiro, ele disse, segundo a Polícia Civil, ter sido vítima de roubo por parte dela. Só que mais adiante, diz a nota dos policiais, que sendo a motivação mais concreta, o fato da vítima ter se relacionado com uma ex-companheira do suspeito. É o que diz a Polícia Civil até o momento. Como eu falei hoje, reafirmo agora, o jornalismo da TV Leste vai continuar acompanhando este caso, que deixou toda a região aqui em estado de choque. E tendo qualquer desdobramento, eu volto a informar aqui no Balanço Geral, Nicoméides. Sim, claro, claro, Ivan. Você traz qualquer informação deste caso. Até agradecer ao seu chará lá, né? O delegado Ivan Salles, que sempre é atento, atendendo aqui a nossa equipe, né? Nossa equipe aqui da TV Leste. Através do contato aí com o nosso diretor de jornalismo, o Kerk Juno, um abraço a ele e todos que estão investigando este caso aí, né? A gente precisa trazer para a sociedade, né? O que é isso, né? Que maldade, rapaz. Ferrar a pessoa de qualquer maneira. Meu Deus. É.